Hey pessoal, eu sou o Renan, e olha só, eu tô aqui no Minecraft Bedrock Edition testando uma coisa que eu sempre quis testar aqui no game, que é isso aqui, a abraçadeira do Piglin Brute. Galera, isso é uma coisa incrível, e criaram um addon que permite com que nós possamos usar essa abraçadeira exclusiva daquele mob que tem muita vida, e tudo isso devido a esse item, então vamos conferir tudo isso agora. Bom, pra gente verificar isso é muito simples, deixa eu entrar logo aqui no Nether, beleza? Vamos entrar aqui rapidinho, só pra mostrar uma coisa, porque lá no V-World, quando você coloca os mobs, eles acabam se convertendo pra aquela versão zumbi. Então olha só, temos aqui o Piglin comum no Minecraft, que muita gente já conhece, que se você usar aqui o equipamento de ouro, ele não ataca você, e ele é mais fraco comparado ao Piglin Brute. Esse aqui você pode vestir ouro, todo o equipamento de ouro, que ele não tá nem aí, ele é muito agressivo, porque ele digamos que não é uma criatura que vai se vender pelo ouro. Mas uma coisa que chama a atenção desse mob é a sua abraçadeira. Diferente daquele outro, ele tem bem mais vida, se eu não me engano, esse aqui tem... eu não sei se são 16 pontos, esqueci, deixa eu pegar a informação aqui rapidinho. Olha só, eu tô de volta, eu fui lá no Minecraft Week e conferi aqui as pontuações, e esse mob tem 16 pontos de vida, enquanto esse outro aqui tem 50 pontos de vida. E tudo isso devido a sua armadura, que é um vestimento diferente, e também devido a sua abraçadeira, que é esse item que foi adicionado aqui por meio desse addon. Então pra gente conseguir é muito simples, primeiramente a gente vai ter que derrotar esse mob, tá legal? Deixa eu colocar uma boa quantidade aqui, porque não é 100% a chance de cair. Deixa eu atacar ele, bora, bora, ele tem muita vida. Cara, já caiu de primeira, olha só, tinha feito alguns testes antes e não tinha caído. Já aqui a gente conseguiu a armadura, né, ou melhor, a abraçadura do Pygmy Brute. O item por si só é bem pequeno, deixa eu voltar aqui para o Overworld. Então prontinho, cheguei aqui no Overworld e vou fazer o seguinte, vou colocar no barra, vamos lá, barra Game Mod Survival. Então notem que, deixa eu tirar essa coisa que eu já tô usando aqui, percebam que o personagem não tem nenhum ponto de vida extra. Mas ao usar aqui, olha só, esse bracelete que fica no lugar aqui do peitoral, a gente tem aqui na parte de baixo, 3, digamos que pontos de armadura ativados. Não é um item que protege tanto assim, mas eu acho muito bacana. Queria que protegesse um pouco mais, mas olha só como é que ele é realmente a mesma abraçadura do Pygmy Brute. E uma coisa mais bacana é que ele é muito funcional, como eu falei, a gente não consegue pegar no modo criativo, ou melhor, a gente não consegue pegar no modo criativo, mas a gente não consegue fazer no modo sobrevivência. Deixa eu até colocar aqui no barra Game Mod Creative, vamos lá, opa, Game Mod, vamos lá. Cara, não vou escrever não, Game Mod, agora sim, Creative. E se vocês virem aqui e digitar Brute, vocês vão encontrar esse novo item. Você pode conseguir derrotando o Pygmy Brute, ou então aqui no modo criativo, mas no sobrevivência você não pode craftar mesmo tendo ouro. Porém, você pode pegar esse ouro e vir aqui na bigorna para reparar. Imagina só, deixa eu usar essa aqui rapidinho, deixa eu usar uma aqui, olha, essa daqui não levou nenhum dano, vou colocar no modo sobrevivência, beleza, e vou colocar um zumbi desse. Deixa ele me atacar, cara, já me chegou com muito ouro, olha só. Deixa ele me atacar e vamos tirar um pouco aqui de dano dessa armadura, tá legal, ou melhor, dessa abraçadeira aqui. Prontinho, já que ele tirou aqui um pouco de dano dela, deixa eu vir para cá. Então vamos colocar essa abraçadeira, ou melhor, deixa eu pegar a que eu estou usando, pode ser qualquer uma. Vou colocar aqui e a gente pode remendar esse item usando o bloco de ouro. Sim, é bem caro para a gente remendar, mas de fato é uma possibilidade que a gente tem aqui no jogo. A gente pode remendar ela totalmente até que ela fique recuperada dessa forma aqui. Quando for remendar é melhor esperar ela se desgastar um pouco mais. O fato é que essa possibilidade de usar aqui essa abraçadeira é uma coisa muito interessante. E deixa eu colocar aqui, colocar o outro sete, olha só, com ouro combina bastante. Deixa eu pegar as outras peças de ouro para ver como é que o visual do nosso personagem fica. Vamos vir aqui, digitar ouro, eu vou aqui me disfarçar parecendo, olha só, um piglin brut. Deixa eu entrar, deixa eu entrar aqui, prontinho, deixa eu colocar as peças, coloquei. E olha só, sensacional e uma coisa bem interessante. Eu acabei esquecendo, mas se você estiver usando apenas a abraçadeira, que teoricamente aqui é feita de ouro, apesar da gente não conseguir construir, mas conseguir remendar por meio do ouro, o piglin não vai atacar, pelo menos o comum. Olha só, ele está aqui, deixa eu colocar no barra game modo survival, ele não ataca. Mas se eu tirar, daí ele vem para cima. Olha só, ele pegou, cara, pegou a abraçadeira. Imagina só se ele usasse, seria uma coisa bem bacana. Deixa eu ver se ele vai fazer alguma troca. Usou, cara, olha só, sinistro, velho, não acredito, não acredito que isso aconteceu. Deixa eu tirar essa chuva aqui, barra weather clear, prontinho, agora deixa eu colocar uma aqui. Pega, pega aqui, pega, pega, prontinho. Vamos fazer esse teste, deixa eu usar logo o ouro aqui para ele me atacar. Caramba. Olha para isso, não me ataca não, estou usando ouro já, cara. E deixa em paz. Ah, agora ele já se transformou. Como eu falei para vocês no início, quando ele fica muito tempo aqui no overworld, ou melhor, alguns segundos, ele acaba se transformando. Mas galera, muito bacana isso aqui. Todas as variantes do piglin usam essa abraçadeira. Algo bem interessante. Ah, pessoal, ainda tem outra coisa bem interessante que quase que eu esquecia. Para quem pretende jogar com esse addon aqui, normalmente, e quer ter mais proteção, você pode encantar. Para isso, vou pegar aqui, olha só, o item no modo criativo, tá legal. Peguei e deixo até ver se dá para colocar no suporte, se der, fica bem interessante. Não testei isso, mas vou testar. Porém, antes, vamos pegar aqui um livro para colocar o encantamento. Vou colocar proteção, tá legal, contra, vou colocar só proteção. Vamos vir aqui na bigorna, vou colocar o item, agora o livro, e ele fica encantado. Fica até com um brilhinho a mais, como se fosse um item normalmente encantado. E deixa eu colocar aqui. Cara, olha só, sensacional. Deixa eu pegar aqui, olha só, os equipamentos de ouro restantes. Deixa eu pegar aqui a bota. O peitoral não vai, né, porque ele ocupa o lugar do peitoral, mas vou testar. Deixa eu colocar aqui o capacete. Vamos colocar aqui. É, realmente, ele pega o lugar, olha só, do nosso bracelete, né, aqui. Mas tudo bem. Vou colocar o resto dos equipamentos. E olha, coisa fantástica. Muito, muito interessante isso aqui. E como eu falei para vocês, apesar dele não ter tanta proteção assim, você pode encantar e adquirir mais proteção por meio dos encantamentos. Muito interessante isso. E lembrando, para quem não sabe instalar a dos aqui no Minecraft, eu vou deixar um tutorial aqui na descrição. E só para mostrar para vocês, esses aqui que são os arquivos. Deixa eu mostrar aqui de forma rápida. Temos aqui o pacote de comportamento que está ativado, que é esse. E tem aqui também o pacote de textura, que está ativada. Como eu falei para vocês, para quem não sabe instalar, o link aqui do tutorial está na descrição, para que você possa aproveitar esse recurso muito bacana aqui do Piglin Brute. E bom, pessoal, esse que é o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o A não está aqui na descrição. E quando vocês forem testar, ativem as opções de jogos, ou melhor, as opções de jogabilidade experimental para conseguir testar esse recurso, beleza? E como eu falei, eu vou deixar o link aqui na descrição. Quando eu baixei, não tinha nenhuma propaganda. Não sei se vai ter agora, mas quem quiser aqui conferir, espero que não tenha nenhuma propaganda, porque assim é muito fácil de instalar. Então bem, pessoal, esse que é o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se. E também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!